Olá, queridos estudantes da EJA! Estão bem? Espero que sim! Eu sou o professor Juliano e, como vocês sabem, quando apareço por aqui é porque temos uma aula de Geografia. Vamos iniciar nossa aula? Para começar, eu gostaria de ler uma mensagem. É uma reflexão de um importante escritor francês do século XIX, Vitor Hugo. Vamos lá? É triste pensar o que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Interessante essa reflexão do Vitor Hugo, não é mesmo? Vejam, ele está nos fazendo pensar sobre como que a natureza se comunica conosco e, em algumas vezes, nós, seres humanos, não a respondemos de acordo. Por quê? Existem diversas situações em que podemos perceber a natureza se manifestando. Vejam lá, nós temos aí poluição do ar, poluição atmosférica, a poluição dos solos, das águas, queimadas, desmatamentos. Será que tudo isso que acontece ao nosso redor não seriam formas de manifestação da natureza tentando nos alertar sobre algum tipo de problema? É importante pensar sobre isso, não é mesmo, pessoal? Então, cabe sempre refletirmos sobre nossas ações para que possamos, de alguma forma, contribuir com mudanças positivas para o mundo. E vamos lá? Hoje, vamos voltar a lembrar sobre algumas coisas que falamos nas aulas anteriores, aprofundando alguns conhecimentos. Primeiramente, lembrando que falamos nas aulas anteriores sobre a divisão territorial do Brasil. Falamos também que o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística dividiu o território em regiões. E cada uma dessas regiões agrupam determinados números de estados, unidades da federação. E aí, podemos perceber que cada grupo de regiões possui características próprias. Falamos sobre isso nas aulas anteriores, não é mesmo? Aqui, vocês podem ver como que é a divisão, então, regional do Brasil. Cada uma dessas cores do mapa representam uma dessas regiões. Por exemplo, aqui temos a região norte, representada pela cor verde. Então, cada uma dessas cores, representando uma região, região norte, região centro-oeste, região sudeste, região sul e região nordeste, cada região representada por uma cor. Agora, vamos retomar um pouco sobre cada uma dessas regiões das quais falamos nas aulas anteriores. Primeiramente, vamos falar sobre a região norte. Então, a região norte, ela compreende a maior região em relação à extensão territorial. Ou seja, é a maior região em relação ao tamanho. Vamos ver alguns estados que fazem parte da região norte. Temos lá o Acre. Percebam que ao lado tem um parênteses com uma sigla. Uma sigla que representa essa região. Por exemplo, o Acre, a C. E uma coisa que chama a atenção é o seguinte. Sempre a primeira letra dessa sigla é a primeira letra do nome desse estado. E a segunda letra é uma letra que chama muito a atenção foneticamente. É o som dessa letra que chama a atenção na palavra. Então, olha lá. Acre tem que chamar bastante a atenção. A letra C, após a letra inicial, A. E assim por diante. Vocês vão... Eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas siglas. Certo, pessoal? Olhem lá. Então, temos o Acre, temos o Amapá, temos o Amazonas, temos o Pará. E aqui, cabe chamar a atenção para o seguinte. Vejam que o Pará e o Amazonas são os maiores estados dentro da região norte. Então, se a região norte é a maior região do território brasileiro, esses estados também são... tem uma grande extensão territorial dentro da região norte. Interessante, não é mesmo? Então, além desses, temos Rondônia, Roraima, Tocantins. Então, esses são os estados da região norte. E falando sobre mais algumas informações a respeito dessa região. Olhem na tela. Temos lá a extensão territorial, que é de 45%. Gente, isso representa uma grande extensão territorial. Inclusive, vocês podem perceber isso analisando o gráfico que nós temos aqui. Vejam. A região norte ocupa praticamente metade do território brasileiro. É muita coisa, não é mesmo? Falamos também sobre a população. Olhem ali. A população da região norte é de 4,8,41% da população brasileira. Eu trouxe ali uma representação. Vejam. Se a população brasileira fosse representada na sua totalidade por 10 indivíduos... Aqui nós temos 10 indivíduos, vocês podem contar. A população da região norte seria de menos do que um indivíduo. Então, percebam que a região norte tem uma extensão territorial muito grande. Territorial, né? Eu falei territorial. Muito grande e tem uma população relativamente pequena. Então, olhem ali. Seria menos do que um indivíduo. Então, é desproporcional, não é mesmo? Vamos agora falar sobre outra região. Sobre a região nordeste. Então, agora, essa região tem características muito diferentes da região norte. Por isso que os estados que compreendem cada uma dessas regiões apresentam características comuns que vão determinar as características dessa região. A região nordeste tem um imenso litoral. Por isso que ela tem paisagens belíssimas, não é mesmo? E é a região que se destaca por ter o maior número de estados. São nove estados. Quase uma dezena de estados. Interessante isso, não é mesmo? Porque de todas as regiões do território brasileiro, essa é que tem o maior número. Vejam. Embora sejam muitos estados, eles têm um território pequeno. Então, se vocês perceberem, os estados que estão no litoral, mais próximos à costa litorânea do território brasileiro, são estados bem pequenos, como, por exemplo, a Paraíba, o Sergipe, a Lagoas. Então, nós temos estados pequenos, mas também temos um estado ali bem grande, até outros que têm um território bem grande, como, por exemplo, a Bahia, o Piauí, o Maranhão. Vamos falar de cada um deles. Olhem lá, olhem lá. A Lagoas, né, um território pequeno ali. Temos a Bahia, um território grande já. Temos o Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí e também o Rio Grande do Norte. Então, são nove os estados que compreendem o território do Nordeste, da região Nordeste. E agora, falando sobre... Perdão, esqueci de falar do Sergipe. Nossa, pessoal, desculpem. Temos ali também o Sergipe, um estado pequenino. Aqui, vamos falar sobre as características, então, dessa região. A extensão territorial é de 18%. Já não é tão extensa... Essa região não é tão extensa quanto a região Norte. Mas vejam que a população é um pouco maior. Aqui, se eu fosse pensar... É de 27,79%. Se eu fosse pensar naquela organização ali, pensando na totalidade de habitantes do território nacional, eu vejo ali que eu tenho dois indivíduos mais do que a metade de outro que representam essa região. Então, é uma população um pouco maior. Mesmo tendo um território que não é tão grande quanto a região Norte, a população, ela é mais elevada, não é mesmo? E agora, falando sobre a região Centro-Oeste. Região Centro-Oeste, que chama a atenção justamente por ser o celeiro do Brasil. O que quer dizer isso? Celeiro, então, é a região que tem... Porque é muito produtora de produtos na agricultura. Ela é muito bem desenvolvida na agricultura. Vamos falar sobre os estados da região Centro-Oeste. Temos lá o Distrito Federal. O Distrito Federal, que é um... Tem uma particularidade. É o lugar onde está a capital do Brasil. Não é um estado. O Distrito Federal, ele tem essa peculiaridade. Embora ele tenha um status, né, de uma unidade da federação, não é um estado do território brasileiro. E os estados que compreendem a região Centro-Oeste são, além do Distrito Federal, depois do Distrito Federal, temos Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Percebam que chama a atenção o fato de que esses dois estados têm um nome muito parecido, não é mesmo? Isso se dá porque, há um tempo atrás, o Mato Grosso do Sul pertencia ao território do Mato Grosso. Então, em determinado momento, esses estados foram desmembrados e se formaram dois estados. E falando sobre as características, então, da região Centro-Oeste. Vamos lá? Vejam, na extensão territorial da região Centro-Oeste, não é tão grande quanto a região Norte, mas é de 19%. É um número considerável. Vejam ali no gráfico o quanto que vocês podem perceber da extensão desse território. Olhem ali a cor destacada dentro do gráfico. Aquilo ali compreende a extensão do território dessa região. E pensando na população. Nós temos lá 7,44% da população do território brasileiro. Vocês acham isso muito? Vejam ali. Nós temos ali um desenho representando. Se o total da população seriam esses 10 indivíduos que vocês podem perceber aí na tela, Então, menos do que o que seria um indivíduo é o que compreende a população da região Centro-Oeste. Então, nós temos ali um território até não tão pequeno, mas ocupado por uma pequena população. Continuando, a região Sudeste, essa região que é muito desenvolvida e tem ali alguns estados e todos com as mesmas características, um grande potencial industrial, comercial. Vamos ver ali, quais são os estados da região Centro-Oeste. Temos o Espírito Santo, temos Minas Gerais. Vamos prestar atenção nas siglas de cada um desses estados. Temos Rio de Janeiro e temos também São Paulo. Então, são quatro estados que compreendem a região Sudeste. E aqui as características, então. A extensão territorial da região Sudeste é de 11%. Vocês acham muito? Percebam que no gráfico, a cor verde ali, ela representa, então, a extensão do território da região Sudeste. Vejam, se você for pensar que toda aquela esfera é o território brasileiro, somente aquela cor verde... Se fosse pensar que aquilo ali fosse uma pizza, aquela cor verde representa ali, talvez, menos que um pedaço de pizza. Então, é uma região que tem um território até não tão grande, não é tão extenso, não é mesmo? E falando da população, lembrem lá. Se a totalidade de indivíduos que estão representados ali naquele desenho formam a população de todo o território brasileiro, na região Sudeste temos quatro indivíduos pintados ali com a cor escura. Então, é uma grande população, porque já é quase a metade da população de todo o território nacional. Então, a região Sudeste tem uma grande população, não é mesmo? E agora, falando sobre a região Sul, que é a região onde vivemos, não é mesmo? Ela tem três estados e vocês devem já saber quais são esses estados. Vamos lá lembrar? Temos lá o Paraná, o estado que vivemos, não é mesmo? Temos também o Rio Grande do Sul, e aí fica fácil de saber que o Rio Grande do Sul está na região Sul, né? Ele tem no próprio nome a palavra Sul e Santa Catarina. Então, esses são os estados que formam a região Sul. E agora, vamos falar sobre as características aí da região Sul. Tem uma extensão territorial de 7%. Será que é muito? Não é muito, não é mesmo? Assim como a região Sudeste, a região Sul é uma região que ocupa uma pequena parte do território brasileiro. Então, olhem lá no gráfico, a representação do que seria esse 7%. Nós também temos ali a população, 14,30%. Será que é muita coisa? Pensando ali na analogia do desenho, nós temos lá 10 indivíduos, né? Representando a totalidade do Brasil. E temos ali um indivíduo e mais metade do outro ali. Então, seria um número até relativamente grande, né? Para o tamanho do território. Então, vocês conseguiram perceber que o número de habitantes, né? De cada região, nem sempre é proporcional ao tamanho. Lembram quando vimos lá a região Norte, que ela tem um território imenso e não tem uma população tão grande. Em compensação, a região Sudeste tem um território que não é considerado tão grande. Tem quatro estados em tamanhos não tão... com uma grande extensão. E tem uma população gigantesca, quase metade da população do Brasil. É muita coisa. E na região Sul, é quase que proporcional, não é mesmo? Agora, continuando. Vamos fazer um exercício. Eu quero que vocês separem o caderno de vocês, a caneta, para que nós possamos fazer a resolução desse exercício. Vejam lá. Temos um enunciado que pede o seguinte. Complete. Número 1, complete. Mas, complete com o quê? Vocês perceberam que tem um retângulo com a cor azul e algumas palavras dentro? Vamos ver quais são essas palavras. Nove, celeiro e norte. Então, agora a gente vai ter que pensar sobre essas palavras, porque elas vão ser utilizadas para preencher lacunas dessas frases que vão aparecer abaixo. Por exemplo, lá na letra A. A região, espaço, é a maior em extensão territorial. E qual região do nosso território brasileiro que é a maior em extensão territorial? É uma das palavras que está dentro do retângulo. Letra B. A região nordeste é composta por espaço, estados. Hum, e aí, qual das palavras lá do retângulo vai caber ali naquele espaço? E por último temos. Letra C. A região centro-oeste é conhecida como o do Brasil. Hum, e agora, região centro-oeste é conhecida como o quê do Brasil? Então, vocês vão completar com as palavras do retângulo. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem o exercício e já façam a resolução. Certo, pessoal? Certo, pessoal. Certo, pessoal. Certo, pessoal. Certo, pessoal. Certo, pessoal. E aí, conseguiram? Vamos fazer a resolução juntos, caso vocês não tenham conseguido atingir todas as respostas. Vamos lá? Certo, pessoal. Certo, pessoal. Certo, pessoal. Não ficou difícil, não? Certo, pessoal. Certo, pessoal. Certo, pessoal. Certo, pessoal. É mesmo? Certo, pessoal. Certo, pessoal. Certo, Certo, Certo. Certo, 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 Certo. São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná e Santa Catarina. Eu vou dar uma dica. A região sul tem três estados e a região sudeste, consequentemente, tem quatro estados. Consequentemente, porque são os estados que vocês vão poder aí somar e vão formar esses sete estados ali, né? Então, esses sete estados são divididos em dois. Parte deles vão ficar na região sudeste e parte deles na região sul. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam a resolução desse exercício e daqui a pouco falamos mais sobre ele. Vamos lá? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Vamos lá. E aí, conseguiram resolver esse exercício? Eu espero que sim, hein? Estou vendo que muitos aí devem estar registrando com facilidade o nome desses estados, porque já repetimos essas informações, não é mesmo? Vamos lá. A região sul ali. Quais são os estados que pertencem à região sul? Nós temos lá. Olha, o primeiro estado que aparece dentro do retângulo é o Rio Grande do Sul. Será que não fica fácil de resolver essa? Ele pertence à região sul. Tem sul até na formação do próprio nome desse estado, não é mesmo? E aí, será que o Rio de Janeiro é a região sul? E aí, pessoal? Será que é da região sul? O Rio de Janeiro? Não, não é mesmo? Ele é da região sudeste. A região que é bem desenvolvida industrialmente, comercialmente. Falamos lá que tem uma grande população, não é mesmo? São Paulo. São Paulo. Região sudeste. Esses estados, Rio de Janeiro e São Paulo, são estados muito bem desenvolvidos dentro de toda a história da formação e do território brasileiro. E o Espírito Santo? Região sudeste também. Se você está acertando, parabéns. Minas Gerais. Será que é sudeste ou é sul? Sudeste, não é mesmo? Então, já calculamos ali que temos quatro estados na região sudeste. E eu havia falado que três estados são da região sul e quatro da região sudeste. Então, logicamente, que esses dois que estão fora ali da tabela vão pertencer à região sul. Paraná, como sabemos, vivemos no Paraná, é um estado da região sul. E também Santa Catarina, o estado vizinho ao Paraná. Espero que vocês tenham conseguido fazer a resolução desse exercício. Eu vou dar um tempinho para que vocês façam um registro dessas respostas, caso não tenham conseguido completar esse exercício. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Se inscreva no canal. E aí, vamos continuar a nossa aula? Agora, eu gostaria de voltar também num assunto que falamos algumas aulas, alguns encontros anteriores que nós tivemos aí. Falamos sobre a formação do território brasileiro e falamos sobre os povos que marcaram a formação desse território, não é mesmo? Lembram que nós havíamos falado que o território brasileiro foi composto lá, primeiramente, pelos brasileiros nativos, né? Os indígenas que já viviam nesse território antes da chegada dos europeus. Os europeus, representados pelos portugueses, foram também os formadores do território brasileiro. E também, posteriormente, os negros que vieram trazidos da África para trabalhar de maneira forçada também aqui no Brasil. Então, essas três principais etnias foram as formadoras de todo o território brasileiro. E hoje, nós vamos avançar nesse assunto, falando principalmente sobre as terras indígenas. Vamos lá? Olhem lá. Eu gostaria de fazer uma reflexão, primeiramente, sobre como foi essa chegada, né? Dos portugueses, né? No Brasil, como foi esse contato com os indígenas. Nós conhecemos, por meio de algumas imagens aí, essa chegada das embarcações, né? No litoral brasileiro. Então, o Brasil, né? Que surgiu ali na região Nordeste. E aqui nós temos na imagem os portugueses, esse primeiro contato. O que chama atenção é que, num primeiro momento, os europeus chegados, que chegaram aqui no Brasil, eles tiveram um contato com os indígenas e, dali, dessa relação, houve um momento em que essa relação foi frutífera. Ou seja, ela deu algum tipo de resultado. Por quê? Os portugueses ofereceram coisas, né? Os indígenas. E os indígenas, primeiramente, retribuíram trabalhando para eles na extração do pau-Brasil, né? Que deu, inclusive, origem ao nome do nosso país. E trabalharam na extração. Só que, depois de algum tempo, os indígenas já não estavam tão satisfeitos com essa situação. Porque eles tinham um outro ritmo de trabalho. Eles viviam pela subsistência. Ou seja, eles plantavam para ter o seu alimento. E caçavam. Não precisavam trabalhar da mesma maneira que os europeus. Então, a relação dos indígenas com o trabalho ocorria de uma maneira diferente, certo? E o que aconteceu? Se os indígenas conheciam o território, eles passaram... Eles tinham controle sobre a própria vida. Então, conhecer o território permitia que, se eles não quisessem trabalhar de maneira forçada, eles tinham essa facilidade. E aí, se dá um grande problema. E aí, ocorre a extravização desses indígenas. E aí, uma situação muito problemática. Aqui na obra do Debré, lembram desse importante artista aí que marcou a história, né? Do Brasil. Porque ele representou em suas telas muitos fatos que ocorreram e marcaram a história, né? Do nosso país. E ele é um artista francês. Então, aqui na obra do Debré, a gente vê ali, olha o título da obra. Soldados índios da província de Curitiba, escoltando selvagens. Interessante, não é mesmo? Vejam ali como que eram chamados os indígenas, eram chamados como selvagens. Que coisa, né? E isso se dá por algumas situações que a gente vai falar daqui a pouquinho. O censo do IBGE, o censo IBGE de 2010. O que que fala o censo? Fala que o número de indígenas presentes no território nacional hoje é de 896.917. É um número que já foi muito maior na época do descobrimento do Brasil. Então, a comunidade, os povos indígenas, tem sofrido seriamente e tem sido reduzida nesses últimos anos. E o que significa censo? Que falamos há pouco. Olhem lá. Censo é uma pesquisa realizada periodicamente para calcular o número de pessoas de um país, de um grupo social, etc. Recenseamento demográfico, o censo escolar, que é um exemplo de censo, né? Então, ele é... o censo nada mais é do que uma pesquisa que vai calcular, vai chegar, definir um número relativo, por exemplo, à quantidade de pessoas. Então, percebam ali que o censo demonstrou quantos habitantes que se definem como indígenas no território brasileiro. E aqui nós temos as diversas... os diversos povos que compõem os povos indígenas como um todo no território brasileiro. Vejam quantos são variados os nomes dessas tribos. Eu vou citar algumas aqui que vocês têm na tela. Os caiapós, os guaranis, os ticunas, tupis. Vejam que variedade. E isso porque não estão todas ali na tela. Vejam que são mais de 250 etnias. Ou seja, existem mais de 250 povos espalhados por todo o território nacional. E eles têm... se dividem... se falam... perdão... mais de 150 línguas. Muita coisa, não é mesmo? Então, a gente tem que ter noção de que os povos indígenas no Brasil não compreendem um único povo. Eles pertencem a diversas etnias. Então, são variados os povos. Então, a noção que nós temos de que todos são índios e que eles estão distantes de nós, ela deve se... se distanciar. Porque esse pensamento não reflete a realidade. Nós temos diversos povos, diversas etnias. E devemos respeito a esses povos que já viviam aqui antes da chegada dos portugueses. Então, há mais de 500 anos já existiam moradores no território brasileiro, que são os indígenas. Aqui nós temos uma representação mostrando muito bem ali como que eles estão distribuídos em todo o território brasileiro. Temos diversos povos, né, localizados em diversos espaços do território. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. Os indígenas, por mais que tenham diversos povos, existem duas etnias que são consideradas como se fossem o tronco. Imagine uma árvore, não tem um tronco? Então, a partir daquele tronco surgiram diversas etnias, variadas, variados povos. Então, seriam a partir dos tupis e dos tapuias. E o que quer dizer isso? Vocês podem perceber muito claramente da seguinte maneira. Os tupis, eles abrangem todos os povos que vivem na região próxima ao litoral brasileiro. Então, os tupis são aqueles que vivem mais próximos ao litoral. E os tapuias são aqueles que vivem mais para o interior do Brasil. Então, são todos os que estão nessa região, dessa região para cá. É muito interessante isso, não é mesmo? Então, mesmo tendo diversas etnias, a gente sabe que elas se originaram a partir de um tronco que se desmembrou em dois ali, né? Que são os tapuias e os tupis e depois formaram diversas outras etnias. Muito legal, não é mesmo? E aqui nós temos, então, aquela representação de como que eles estão localizados em todo o Brasil. E eu aproximei aqui a imagem para vocês, para vocês verificarem quais são os povos indígenas que vivem no território do nosso estado, do Paraná. Olhem lá. Nós temos lá os guaranis e os tupiniquins, que estão distribuídos ali no território paranaense. Mas aqui na região sul, né? Ali na região sul como um todo, nós temos aí os cariganes, os carijós, os guaranis e os charruas. Então, existem diversos povos indígenas. Por isso, é importante a gente refletir sobre isso, sobre essa grande diversidade. E aqui nós temos um estudo desse importante historiador americano, que é o Stuart Stuart. Os tupinambás viviam em aldeias com centenas de indivíduos, distribuídos em grandes unidades familiares. Usavam divisões por sexo e idade para definir as responsabilidades e privilégios. Era comum a guerra e a captura de inimigos, para serem finalmente mortos em meio à celebração de um ritual canibalístico. Obviamente, o canibalismo ritual era abominado pelos portugueses e tornou-se a principal justificativa para a escravização dos tupinambás e de outros povos. Então, ali o que aconteceu? A justificativa dos portugueses para escravizar os indígenas era de que eles tinham uma cultura totalmente diferente da deles. Porque em alguns rituais, eles usavam do canibalismo. Canibalismo, né, que é o ato de consumir a carne de outro ser humano. Então, os portugueses não admitiam isso e usaram isso como forma de entender que os indígenas não eram seres humanos. Eles tinham comportamentos que se aproximavam dos animais. Só que temos que pensar o seguinte, era uma outra cultura, um povo com costumes diferentes. Então, um erro não iria justificar o outro, não é mesmo, pessoal? E até porque cada cultura tem os seus costumes. E aqui nós temos ali, então, a imagem representando a grande diversidade dos povos indígenas, como eu disse anteriormente. Então, são diversos povos que vivem no território brasileiro, agora em um número reduzido. Aqui temos as imagens, né, de tribos indígenas distintas, como os bororos lá no Mato Grosso e também os yanomamis lá no Amazonas. E percebam que o que chama a atenção nessas imagens é o seguinte, vejam, eles, aparentemente, para nós que não vivemos dentro de uma comunidade indígena, nós não temos claramente definido o que pertence a uma determinada comunidade, o que pertence a, quais são as características de uma determinada comunidade e as características de outra. Mas os indígenas, eles têm, sim, características bem diferentes. Então, é por isso que é importante a gente analisar as imagens e perceber que existem variadas, variados povos que compõem os povos indígenas. E agora, falando sobre terras indígenas, o que são terras indígenas? São territórios demarcados para o uso fruto dos povos indígenas. Então, o governo brasileiro percebeu, né, que os indígenas precisam ser preservados, porque eles precisam ter um território para usufruir, né, para a sua vida, porque existe uma certa dívida, né, do governo brasileiro para os indígenas. Então, para que eles tenham esse território preservado, isso precisa estar documentado. E isso ocorreu por meio de lei. Então, o que significa o uso fruto? Vamos pensar sobre isso? Usufruto. É o direito atribuído a alguém que, durante determinado tempo, pode usufruir e desfrutar de um imóvel que pertence a outra pessoa. Então, pensem. Os indígenas, eles têm o uso fruto dessas terras. Isso não significa que eles podem, por exemplo, comercializar, vender. Eles têm que aproveitar essas terras, mas elas pertencem à União, ou seja, pertencem ao Brasil. Então, eles podem utilizar da maneira que lhes convém, mas não podem, por exemplo, comercializar, entenderam? Não podem trocar por dinheiro ou qualquer outra coisa. Não podem ser comercializadas essas terras. Não podem ser comercializadas, não é mesmo? E aqui, nós vamos falar, então, da lei, né, que defende, então, essas terras. A Constituição Brasileira, de 1988, reconheceu os direitos dos povos indígenas como primeiros habitantes de suas terras e estabeleceu que estas deveriam ser demarcadas. A demarcação das terras indígenas é uma forma de garantir a esses povos a decisão sobre a sua maneira de viver, o respeito a seus hábitos e tradições. Então, aqui nós temos um mapa mostrando ali como que funcionam as divisões das terras indígenas. Olhem lá que interessante. Cada uma dessas esferas mostra os habitantes que formam aquela terra, a terra indígena. Vejam lá, por exemplo, no Amazonas existem mais de 130 mil indígenas. É um número bem elevado, não é mesmo? Então, já eles estão, o Amazonas é um estado da região norte, que é um estado que ocupa quase metade do território, então, logicamente, que ele pode ter um grande número de indígenas, sim. E vejam que, ao mesmo tempo que nós temos locais onde tem um grande número de habitantes, em terras indígenas, em terras indígenas, há outros lugares com um reduzido número de habitantes. Vejam, essa esfera menor representa os lugares onde há somente mil habitantes. E vejam, aqui no Rio de Janeiro, em Goiás e no Sergipe, existem locais com apenas mil habitantes. Então, é muito interessante isso, não é mesmo? Então, pessoal, por hoje, nós vamos nos despedindo. Importante pensar e refletir sobre essa aula é o seguinte. Estudamos hoje sobre o respeito aos indígenas e compreendemos um pouco sobre o que são essas terras, chamadas terras indígenas, que nada mais são do que lugares destinados à vivência desses povos. Iremos continuar falando sobre esse assunto, tá bom, pessoal? Até o nosso próximo encontro. Tchau! 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 Tchau!